Fala aí galera, bem-vindos no vídeo. Então, hoje a pedido de muitas pessoas, eu tô aqui fazendo o vídeo e eu quero explicar pra vocês uma coisinha que na verdade é bem simples, mas acaba sendo um pouco difícil de explicar e entender. É, isso não é bem simples, mas é simples de fazer sim, vocês vão ver. Que é esse super jump aí, que eu ainda não sei o nome, que se faz aqui nessas bordas do mapa navio, no lado GR e no lado BL. Mas primeiro eu gostaria de falar pra vocês que nesse lado BL aqui, é bem mais fácil de tu conseguir fazer esse jump, porque no início pelo menos, pra quem já sabe, não vai mudar nada. Porque nesse lado GR, ele é um pouco maior, essa parede aqui. Pelo menos é o que eu acho. E aí o pulo tem que ser um pouquinho mais lento do que lá no BL. Aqui no BL é bem simples de fazer, então eu vou começar explicando por aqui como é que vocês fazem. É claro que vocês não vão ver o vídeo, vão sair fazendo. Vocês vão pegar uma base aqui do vídeo e vão tentar treinar e conseguir fazer. Ou pra quem tiver facilidade de conseguir entender o vídeo, simplesmente vai e faz, né. Bom, então, primeiramente eu gostaria de explicar que vocês tem que... Vocês vão ter esses dois canos aqui, e o que vocês vão ter que fazer é correr em direção a eles. Vocês vão sempre correr em direção a eles pra começar esse jump. Claro, vocês vão só vir aqui e correr, tá. Daí vocês já pulam e deu. O objetivo do pulo é como se fosse um double jump. E é como se aqui fosse uma caixa. Tu estaria fazendo o double jump aqui, só que tu estaria pegando uma altura a mais. E aí subindo na caixa. Eu não sei explicar muito bem, mas... É como se esse segundo pulo que eu dei aqui, ó. Ele fosse no cano. E aí eu conseguisse subir naquela parte de cima ali. Entendeu? Então, o que vocês vão ter que fazer... Vai ser correr em direção ao cano. Pular, pular, segurar CTRL. Tudo isso segurando o W, né. Claro, andando pra frente. Pular, pular, segurar CTRL. Pular, pular, segurar CTRL. E é bem fácil assim, bem simples. Pular, pular, segurar CTRL. Corre, grudou no cone aqui. Pulou, pulou, segurou CTRL. Pulou, pulou, segurou CTRL. Pulou, pulou, segurou CTRL. E é assim que se faz esse jump. E eu vou mostrar aqui pra vocês que essa velocidade nesse lado aqui de GR. Ela não é a mesma. Ó, vocês podem ver. Pulou, pulou, segurou CTRL. Pulou, pulou, segurou CTRL. Ela não é a mesma. Porque no momento que tu pula nesses dois canos aqui do GR. Deixa eu ver uma coisa. É. No momento que tu pula aqui nesses dois canos do GR. Tu tem que esperar um tempinho a mais pra ele poder voltar até o cano de novo. Pra te pular de novo. Ó, eu vou tentar mostrar pra vocês de uma forma mais devagar o que que acontece com o personagem. Eu tô agachado. Eu vou pular. Vocês podem ver que é o mínimo tempo. São milésimos. Ou um segundo no máximo. Que ele fica no ar. Vocês pulam e ele fica no ar. Até ele cair de novo no cano, ó. No ar, no cano. Entendeu? Ele fica um tempinho no ar. Até ele fazer de novo no cano. E esse tempo aqui nesse lado é maior. É um pouquinho maior. E vocês não conseguem pular tão rápido. Então, a velocidade aqui, relembrando. No lado BL, a velocidade é... Pular, 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 segurar, ctrl. Tudo segurando W. E aqui no lado GR, a velocidade vai diminuir um pouquinho. Pular, pular, segurar, ctrl. Pular, pular, segurar, ctrl. Opa. Pular, pular, segurar... Caralho. Pular, pular, segurar, ctrl. Pular, pular, segurar, ctrl. Pular, pular, segurar, ctrl. E aí conforme vocês vão jogando o x1 ou partida normal e treinando isso aqui. Vocês vão ver que uma hora vocês vão fazer sem errar. E vai ser bem simples pra vocês acertarem sempre. E... É basicamente isso. Vocês podem fazer ele de costas assim também. Tanto nesse lado como no outro. Mas quando tu vai fazer de costas é aí mesmo que tu tem que saber o tempo que tu tem que pular. Tu vai vir pular aqui. No lado BL não tem muito tempo. É mais pular, pular, segurar, ctrl mesmo. É bem fácil. Mas nesse lado aqui do GR, do Global Risk, Fica um pouquinho mais difícil de tu fazer. Mas se tu for ver é um pouquinho mais lento. Mas nada que vai mudar muita coisa. Então é bem simples como tu faz. Relembrando. Corre, pular, pular, segurar, ctrl. É como se vocês fossem dar o segundo... O segundo pulo do Double Jump aqui nesse cano. E ele vai fazer que você suba um pouquinho mais alto aqui. E só dá pra fazer se você segurar o ctrl no final. Ó. Pular, pular, aperta ctrl. Sempre segurando o W. Pular, opa. Pular, pular, segurar ctrl. W. E ctrl. E claro que, por exemplo, se vocês estão vindo de costas, vocês vão segurar o S. Se vocês estão vindo na diagonal, vocês vão segurar o A e o S. Então é pular, pular, segurar o ctrl. Sempre na direção que vocês querem subir. E... E é basicamente isso, esse pulo. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender. E... E é isso. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E fui! E foi! E foi! E foi!